Olá pessoal, Eduardo Bolsonaro exibe arma em hospital em São Paulo. Este é o nosso tema do vídeo de hoje, eu sou o Gilberto Martins, aqui no canal Resistência Contemporânea. Já quero pedir o teu apoio, inscreva-se no canal, compartilhe nossos vídeos e dê o gostei. É isto que vocês ouviram. O cara foi visitar o pai, presidente da república, e fez uma foto ao lado do pai e fez questão de deixar aparecer a sua arma e colocou nas redes sociais, para o mundo inteiro ver. Vamos fazer uma análise aqui rápida, vamos pensar um pouco. O Brasil passou, gente, por momentos muito tristes, violentos, para o povo, desde a época da invasão até os dias de hoje. Nossa história foi marcada, sem pena, pela escravidão e a violência de jagunços e coronéis armados de arrogância. Vegetamos como país, passamos pela colônia, império, república, chegamos aos trancos e barrancos ao século XXI, que esse tipo de cara ainda parece não ter percebido. Todos vocês sabem que o país mata mais gente por arma de fogo do que qualquer outro país do mundo. O Brasil tem a terceira população carcerária do planeta, a maioria jovens, entre 19 e 29 anos de idade. A maioria negros ou pardos. Os que morrem são os negros e pobres. A ralé que, em parte, votou, elegeu esses caras na última eleição. Esses caras que pousam de mocinhos em pleno século XXI. O que passa na cabeça de um desatinado desses? Será que acha que está nos Estados Unidos? Já não basta a violência das ruas? Já não basta a violência do Estado, com suas mãos sujas de sangue que destrói vidas, como moscas nas comunidades pobres do Brasil. Qual o objetivo do filho do presidente? Fazer uma foto e exibir uma arma desse jeito. Será alguma insuficiência fálica? O cara quer compensar de alguma forma o que lhe falta é outra parte do corpo? Fernando Brito, do Tijolaço, escreveu o seguinte Faroeste e Caboclo. Dudu visita pai no hospital de pistola à mostra. Já fomos um país civilizado? Agora parecemos uma cidade no Velho Oeste. Eduardo Bolsonaro, filho em Baixa Burger, do presidente da República, foi visitar o pai no hospital Vila Nova Estar em São Paulo. Normal e natural, se o filho 03 não tivesse posado para uma foto divulgada em seu Twitter, exibindo uma pistola na cintura, ostensivamente. Exibicionismo macabro, para ninguém botar defeito. Se andar assim nos Estados Unidos, é preso em dois tempos. Lá, porém, ele não se mete à besta. Se mete à besta aqui na colônia dos Estados Unidos. Colônia que ele, o pai, os irmãos, seus grupos, Paulo Guedes, transformou. Nós estamos há oito meses à beira do abismo. Estamos há oito meses entrando no inferno. Estamos ainda na sala de espera do inferno. É impressionante o ponto que esse país chegou. Um boçal desse faz uma foto armado num país cheio de violência, cheio de problemas e se acha bonitão. Cara, é um atraso secular. E o pior, quem sofre com tudo isso é o povo. O povo que, em parte, infelizmente, cego, abobalhados, trouxas, consegue ainda apoiar esse tipo de coisa. Não sabem, coitados, que esses caras são os capazes das grandes elites que são responsáveis pela miséria que ele mesmo leva. O salário mínimo desgraçado que ganha, a carteira que nunca foi assinada, sair cedo da manhã pegando o trem lotado, ônibus lotados, debaixo de chuva, de frio, de sol. e ainda apoia esse tipo de canalice desse cara chamado Eduardo Bolsonaro. Vamos debater. Um grande abraço e até o próximo vídeo.